Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer bolo de iogurte, 4 ovos, 170 gramas de iogurte natural ou desnatado, 210 ml de óleo, meia colher de chá de essência de baunilha, uma xícara e meia de açúcar, bate por 4 minutos, em um recipiente coloque os ingredientes batidos no liquidificador, duas xícaras de chá de farinha de trigo, mexe, coloque a farinha de trigo aos poucos. 1 colher de sopa de fermento, mexe suavemente. Para untar a assadeira, coloque 4 colheres de açúcar refinado, meia colher de chá de canela em pó. Coloque a massa na assadeira, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus a 35 minutos. Prontinho pessoal, essa foi nossa receita de hoje, se gostou não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo.